Tem todas quebradas, se tu chamar, ela senta Essa é o lance pra essas mina que afoguentam Se eu já pegava várias, agora tô mais galudo Que se foda, vou comer todo mundo Que se foda, vou comer todo mundo Eu lancei uma no canela e outra no estralador Não importa o barulho, tu vai empinar o popô Não importa o barulho, tu vai empinar o popô Eu lancei uma na quebrada, agora ninguém me aguenta Quer me dar porque eu tô de cento e sessenta Quer sentar porque eu tô de cento e sessenta Quer me dar porque eu tô de cento e sessenta Quer sentar porque eu tô de... Porque eu tô de... Eu lancei uma na quebrada, agora ninguém me aguenta Quer me dar porque eu tô de cento e sessenta Quer sentar porque eu tô de cento e sessenta Esse é o Didi José Tem todas quebradas, se tu chamar ela senta Essa eu lancei pra essas mina que é foguetas Eu já pegava várias, agora tô mais galudo Que se foda, vou comer todo mundo Que se foda, vou comer todo mundo Eu lancei uma no canela e outra no estralador Não importa o barulho, tu vai empinar o popô Não importa o barulho, tu vai empinar o popô Eu lancei uma na quebrada, agora ninguém me aguenta Quer me dar porque eu tô de cento e sessenta Quer sentar porque eu tô de cento e sessenta Quer sentar porque eu tô de cento e sessenta Eu lancei uma na quebrada, agora ninguém me aguenta Quer me dar porque eu tô de cento e sessenta Quer sentar porque eu tô de cento e sessenta Esse é o Didi Xuxê Esse é o Didi Xuxê